Eu não vou te ultar hoje, eu não vou te ultar Hoje eu vou ser o jogador mais tranquilo que vocês já viram na vida Eu não vou te ultar hoje, eu não vou te ultar Vocês vão ver, vocês vão ver Vocês vão falar, ele vai acabar lá e ver hoje Vocês vão falar, meu Deus, o Thiago que é vibuzido A few moments later Comprou a remoção, Yoda Comprou, ele comprou a remoção Eu perco, tá ligado Eu odeio esse jogo porque ele me faz Me faz ficar assim, velho Ele me faz pistolar de uma forma Que poucas coisas na minha vida me fazem, tá ligado Eu tento ser uma pessoa Cara, vocês já estão chatos Desse discurso Eu sei que vocês estão cansados disso Mano, nós estamos cansados desse discurso Nós estamos esperando pra você tiltar pra fazer esse discurso Ah, tá maluco Vou fazer pra três Na moralzinha Não, não De cara àqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Na real, é só fazer o God Week De novo eu fiz isso, velho De novo eu fiz isso, eu não acredito Só não quero comprar terreno É bem de uma coisa que eu falar Me dá um terreno Eu quero comprar um terreno agora Agora eu quero comprar um terreno Não funciona psicologia reversa com esse jogo, cara Don't want to hit me Don't want to hit me What the fuck is happening, my friend? Esse maluco via com cá, velho Não, meu Deus Só que também, irmão Não calterá Não, meu Deus Não, meu Deus Por favor, não Não Ah, eu acho que eu vou fazer essa protegida E deixar o pau desprotegido Não A few moments later Ai, caralho Ele vai tentar fazer uma explosão pra um caralho Isso? Mano, tem que ter Dois counters na mão, velho Caralho Gerou 12 de mana E aí vai gerar Ok Aqui eu já botei Eu já botei marcador Então se você counterar esse aqui Eu deixo até resolver O counter Acho que desesperou, hein Será que desesperou? Tem o counter Não, nem fudeu Tem esse counter Não tem, 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 vai Diz que não Diz que não Pode fazer esse uro ainda, mano Ah, não, não pode não Porque já tá indo pro final do jogo Ok, deu uma expansão pra copiar isso aqui Ah, mas tu tomou dois, tomou quatro Morreu Morreu, trouxa Mano, mano, que vitória Que vitória Meu Deus Meu Deus O cara morreu Meu Deus O cara morreu pra counter O cara morreu pra counter Meus amigos e minhas amigas Qual é o problema, velho? Qual é o problema? Tiago, seu problema É que você é idiota Você tem que jogar jogo para pessoas idiotas Mas o que é um jogo para pessoas idiotas? Eu não sei o que é um jogo para pessoas idiotas Porque todo jogo que eu jogo, eu me sinto idiota Todo jogo que eu jogo, eu me sinto idiota Então, Tiago, talvez esteja na hora de você repensar a sua vida O que é repensar a sua vida? Talvez você não seja uma pessoa boa pra jogos O que você acha de fazer uma live fazendo outras coisas? Por exemplo, o que você é bom? Eu não sei, velho O que eu sou bom? Eu não sei, o que eu sou bom? Eu acho que eu sou bom em fazer café, velho O meu café é gostoso Se bem que tem dias que eu erro Eu erro e acabo botando muita água Aí meu café fica um pouco aguado Então, Tiago, talvez não seja tão interessante você fazer live e fazer um café, entendeu? Talvez não seja tão interessante, entendeu? Não tem algo que você faça muito bem, assim Que você não erre, não erre nunca, nunca? Então, cara, eu não sei, velho Assim, que eu não erre Mano, sei lá, mano Comer, eu acho que eu nunca errei comendo Não, mentira, eu errei comendo já Uma vez eu fui no restaurante mexicano, né? E aí eu pedi uma comida Aí veio um prato de quesadilhas O que é quesadilhas? É um negocinho fechado, né? Tal, bonitinho e tal E aí veio um negocinho vermelhinho Muito bonitinho, sabe? Aí eu pensei assim Nossa, olha lá Um tomatinho cereja Que delícia Adoro tomate cereja Hum, entendi Conte-me mais sobre isso Aí eu peguei o tomatinho cereja Botei na minha boca E me mastiguei Aí saiu aquele suco espalhando pela boca toda Só que nesse caso não era o tomate cereja E nesse caso era pimenta mesmo E assim, eu passei um pouco mal naquele momento Ai, Thiago, mas acontece, Thiago Assim, todo mundo erra Uma hora ou outra, entendeu? Então assim, não fica se crucificando Então, é que nesse mesmo dia Um pouco mais tarde Ah... Veio outro prato E nesse prato veio um negócio verdinho assim Cortado Muito bonito Que me lembrou, sabe o que? Picles Eu adoro picles, sabe? Aí que eu pensei Nossa, eu vou pegar esse picles Porque vai dar uma quebrada na pimenta, né? Porque o picles ele é um pouquinho agridoce e tal Então acho que dá uma quebrada Eu peguei o picles assim, puro Botei na boca E mastiguei com gosto Com vontade, sabe? Aquela vontade de comer um picles Ah, e aí? E aí, o que aconteceu, Thiago? Depois que você mastigou o picles? E aí que não era bem um picles, entendeu? Era gelapenho E aí eu passei mais mal ainda Porque eu não tava esperando aquela... Aquela... Aquele fogo todo, sabe? Entrando, me consumindo por dentro E é isso No mesmo dia eu consegui comer uma pimenta É... Sei lá o quê E uma pimenta gelapenho Achando que era um tomate cereja E um picles Isso não é mentira Eu tô... Eu tenho pessoas pra provar, sabe? Porque eu não tava sozinho Tem pessoas que podem provar Podem comprovar essa história Então assim, eu não sei Eu não sei O que você me diz? Thiago, você... Você tem problema, Thiago Então assim... É... Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria... Segue a vida, amigo Assim... Você já passou dos 30 Não vai aprender mais nada de novo Vai... Daqui pra frente só vai piorar Então assim... Se joga, amigo Se entrega, sabe? Vai ser feliz Vai viver tua vida, cara É... Esquece isso Esquece isso Esses negócios de... Ser bom em alguma coisa Você só vive Só vive Segue a vida Segue o jogo E ó... Acredita no seu coração Sabe? Deve essas coisas falar Seja feliz do jeito que você é É isso E aí eu vou embora, tá? Vambora Até... Até... Até a próxima Valeu Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer um conteúdo Cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinalta Alguém Apoie Apoie Renata